Fala galera, hoje é dia de Deadpool mata o universo Marvel É uma história da Marvel escrita pelo Cullen Bunn e desenhada pelo Dalibor Talajic no ano de 2012 Resumindo, vocês conhecem o Deadpool, vocês amam ele, vocês tem sonhos eróticos com ele Ele é engraçado, faz piada, leva tiro, se regenera, daí todo mundo ri, mas ele não tá mais rindo Ele teve o cérebro cutucado várias vezes, mas agora o lado mais psicopata dele foi ativado E ele começa a matar os heróis, vilões, anti-heróis e basicamente todo o universo Marvel Mas antes de ir pra história mesmo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações Porque o YouTube anda dando probleminhas, né? Me segue nas redes sociais, tem o link aqui na descrição e já deixa seu like nesse vídeo pra não esquecer depois E agora sim, vamos pra história, senta aí Senta que lá vem a história A história começa com uma explicação do Vigia sobre o multiverso O Vigia é uma entidade cósmica da Marvel, responsável por observar os eventos do universo e nunca interferir neles Então ele começa a falar sobre como existem vários mundos e cada um deles com uma particularidade Ele acaba apresentando um universo um pouco diferente Aonde o Quarteto Fantástico também é a primeira equipe de heróis que surgiu E nessa história é a primeira a morrer É mostrado então que o Quarteto Fantástico foi atacado pelo Deadpool Que conseguiu fazer o coisa virar poeira E conseguiu ferir o Senhor Fantástico mortalmente O Johnny Storm também não consegue aguentar e não sobrevive ao ataque do Deadpool Que acaba matando ele, cortando o seu pescoço Desse jeito deixando só a Sue Storm viva Que consegue criar um campo de força dentro da cabeça do Deadpool Que explode pra matar ele O problema é que com o fator de cura acelerado do Deadpool Ele acaba se regenerando e matando a Sue Storm Apunhalando ela com uma espada Mas isso não é o começo E o Vigia leva a gente pro que deu início a tudo isso Um certo dia os X-Men levam o Deadpool preso numa maca Pro hospital psiquiátrico Ravenscroft Já que nem eles conseguem lidar com a maluquice dele O Deadpool é deixado lá pra ser tratado Mas o problema é que o diretor daquele hospital Na verdade era um vilão chamado Homem Psíquico E ele quer montar um grupo de vilões liderados pelo Deadpool Mas pela falta de estabilidade na mente dele Isso não seria possível Já que nessa HQ mesmo A gente vê que além do seu pensamento normal Ele tem mais duas vozes dentro da própria cabeça Então pra poder controlar o Deadpool O Homem Psíquico tenta implantar um comando na mente dele Pra que ele obedeça os seus desejos O problema é que isso sai muito do controle E o Deadpool consegue resistir Ele se solta e mata o Homem Psíquico Mas o pouco que ele conseguiu interferir Acabou criando uma nova personalidade pro Deadpool Uma muito mais maligna e violenta do que ele já teve E com isso ele parte pra uma caçada de vingança Contra todos os heróis e vilões do universo da Marvel Ele começa botando fogo no próprio hospital Ravenscroft Matando todos que estavam ali dentro E quando a história volta a ser narrada pelo Vigia No tempo atual O Deadpool aparece com uma arma de choque Que tinha sido criado pelo Senhor Fantástico Exclusivamente pra neutralizar o Vigia mesmo E com isso o Deadpool decapita ele Com o passar do tempo é visto todo o rastro de morte E destruição que o Deadpool vem deixando pelas ruas Com mortes como o Motoqueiro Fantasma O Doutor Destino E o Howard o Pato Enquanto isso ele acaba se encontrando com o Homem Aranha Que irritado com a morte de alguns amigos pelas mãos do Deadpool Vai lá pra parar com tudo isso e entra em combate Mas o que o Homem Aranha não esperava Era que o Deadpool pegasse uma arma E desse um tiro na cabeça dele Matando o Homem Aranha A voz na cabeça dele diz pra continuar a matança Mas ele quer algo maior ainda E vai atrás dos Vingadores Ele rouba algumas partículas pin Que fazem ele ficar minúsculo Dando a chance de entrar na mansão dos Vingadores Com uma bomba E coloca ela no meio da sala de reuniões E explode o Capitão América O Homem de Ferro A Capitã Marvel A Mulher Aranha O Gavião Arqueiro O Thor, o Wolverine e o Luke Cage Matando quase todos eles Como a pele do Luke Cage é indestrutível Então ele não é afetado Mas o Deadpool já tinha se preparado pra isso E colocou mini bombas no café dele Que explodem de dentro pra fora Matando ele também O Thor também resistiu E começa a atacar o Deadpool com o martelo Mjolnir Mas quando o martelo volta pro Thor O Deadpool usa as partículas pin Deixando o martelo gigante Que acaba esmagando o Thor E matando ele Depois disso O Deadpool parte em busca do Hulk Que encontra o herói Mas é facilmente derrotado E destruído pelo Hulk Mas pela regeneração Ele não morre O Deadpool então Espera anoitecer E quando o Hulk volta a ser o Bruce Banner Ele vai lá e corta a cabeça dele Enquanto isso Alguns familiares dos heróis mortos Resolvem contratar o mercenário Chamado Treinador Pra dar um jeito no Deadpool E em toda essa matança Mas as mortes continuam Ele mata o Homem Múltiplo O Duende Verde O Quarteto Futuro Até que ele vai atrás dos X-Men O Deadpool captura e prende o Professor Xavier Que inclusive tenta entrar na mente do Deadpool Pra matar ele Mas a cabeça dele é tão tóxica E tão destrutiva Que quando o Professor entra Ele acaba tendo uma morte cerebral Ele criou armadilhas também Pra todos os X-Men Pro Ciclope Pra Emma Frost Pra vários outros Colocou o Magneto Numa gelatina de ácido E a Kit Pride Num cubo de espelhos Até que o Wolverine aparece Ele não tinha morrido Naquela explosão Na Torre dos Vingadores Mesmo ele virando só um esqueleto O Fator de Cura Acaba regenerando ele Ele entra na Mansão Xavier Em busca do Deadpool E acaba encontrando A X-23 E o Daken Presos Numa sala que Quando eles começam A se regenerar A sala ativa Lança chamas Pra manter eles Em eterno sofrimento Nisso O Deadpool aparece Inclusive Ele tá usando A pele do fera Como manto E eles começam Uma briga O Deadpool fala Que sabia Que o Wolverine Iria voltar E vai continuar Voltando Toda vez Mas isso não Pelo fator de cura dele E sim pela Popularidade dele Que esse é o maior Superpoder dele O Deadpool Sempre quebra A quarta parede E ele sabe Que eram os fãs Que queriam Que a Marvel Fizesse essa HQ Então ele sempre Se refere a gente Como os espectadores Que queriam ver O show Que ele tá fazendo E é isso Que ele se refere Nessa luta Contra o Deadpool Mas ele diz Que tem um plano Pra acabar Com esse roteirismo Dele E corta a cabeça Do Deadpool Não matando Mas incapacitando Ele por enquanto Na mansão Do Doutor Estranho A gente vê o treinador Tentando encontrar O Deadpool Mas só achando O corpo do Doutor E do Wong Mortos E de um livro De feitiços Usado pelo Deadpool Aonde ele descobre O seu plano E onde encontrar ele Na cidade Começa um tumulto De brigas Entre heróis E vilões Inclusive alguns deles Começam a se suicidar Entre eles O mercenário O rei do crime E o Nick Fury Enquanto isso O justiceiro Tenta encontrar O Deadpool Com um rifle E atira Quando ele acha Que encontrou ele Mas quando Ele vai verificar O corpo Ele vê que Quem tava controlando Esses heróis E vilões Era o mestre Dos bonecos Que agora Tá morto Mas isso foi tudo Uma armadilha Do Deadpool Pra atrair O justiceiro Que usou O mestre dos bonecos Pra criar Esses voodus Pra ele Ele usa um deles Pra matar O justiceiro Inclusive fazendo Referência A HQ Justiceiro Massacra O universo Marvel E também Alguns desses bonecos Eram de personagens Muito mais poderosos Como O surfista prateado O Nova E o Thanos Que o Deadpool Usa Pra matar eles Logo depois Pois no meio De um pântano O treinador E o Deadpool Se encontram E se enfrentam Acontece que o treinador É um dos maiores E melhores lutadores De toda a Marvel Porque ele aprende E copia Todos os movimentos Do seu oponente Em poucos segundos Ele aprende A pensar Como o seu oponente Mas o problema É que o oponente Dele nessa luta É o Deadpool E como ele tem A cabeça Toda cagada Não dá Pra saber Como ele pensa Não dá Pra imaginar O que ele vai Fazer em seguida E isso acaba Fazendo o treinador Que era A última esperança Ser derrotado E morto Nessa hora Nesse pântano Aparece O Homem Coisa Que é Um portal Pro multiverso O Deadpool Convence ele A abrir esse portal E ele entra Com isso O Deadpool Viaja Por todos os universos Até que ele encontra O nosso mundo Onde ele chega No quartel Da própria Marvel E encontra Os roteiristas Da sua própria HQ E antes de matar eles Ele se vira E fala Pra gente mesmo Que ele tá Vendo a gente Aqui Observando ele Mas que é Pra gente relaxar Que assim que ele Acabar com os escritores Com esse universo Da Marvel Ele vai vir Pra encontrar a gente E é desse jeito Que acaba a história O Deadpool É sim Um dos personagens Mais carismáticos Da Marvel A grande maioria Das pessoas Amam o personagem Mas o problema É que Ele não tem Muitas histórias Boas E Deadpool Mata o universo Marvel É na minha opinião A melhor história Dele Mas por outro lado É uma HQ Que não se leva A sério Eu comparo Essa HQ Muito com Zumbis Marvel Que é Uma história Trash Mas de forma Proposital Ela foi feita Pra você ler E falar Nossa Mas que coisa Sem noção Se a própria HQ Não se leva A sério Você também Não tem que levar A história Não faz parte Da cronologia Oficial Da Marvel É óbvio Ela se passa Numa realidade Paralela Então se você Apreciar A história Como ela é Com a intenção Que ela foi criada Só pra gente Dar risada Mesmo E achar Tudo sem noção Você vai Adorar E vai se divertir Lendo Mas não tente Achar sentido Em todas as coisas Que acontecem Aqui Como Ah Mas fulano Nunca morreria Desse jeito Aí A ideia É essa É só pela zoeira Tanto Que tem personagens Que nem mostra Como foram mortos Ou que nem Aparecem Na HQ Tudo aqui É feito Pra ser exagerado Fora da realidade Oficial Dos quadrinhos E de certo modo Engraçado Deadpool Mata O universo Marvel Surgiu Depois Que a Marvel Lançou Uma outra HQ Nesse estilo Com o Justiceiro Que era Justiceiro Massacra O universo Marvel Então Todo mundo Queria saber Como seria Essa hipótese Com o Deadpool E a Marvel Atendeu Esse pedido A arte é razoável Às vezes Me incomodou Principalmente Quando ele desenha Outros personagens Como os Vingadores Mas Tudo bem A HQ É curtinha É rápida De ser lida E você não precisa Conhecer nada Antes disso Mas se você Conhecer melhor O universo Marvel Vai conseguir Abstrair Algumas referências De uma forma melhor Eu não tenho Essa HQ Em papel Porque Ela nunca Foi lançada Oficialmente No Brasil Inclusive Eu acho Que a Panini Tá perdendo Uma boa oportunidade Com isso Então O único jeito De ler Essa história É em formato Digital Por isso Eu vou deixar O link Para quem Quiser ler Aqui na descrição Desse vídeo Vai ter também O link Do site E o endereço Para a loja Ataque Comic Shop Onde você pode Encontrar quadrinhos E mangás E mangás Novos Ou velhos Coisas Que você Não acha Fácil Por aí Você pode Encontrar Por lá Além de Bonecos Camisetas E um monte De outros Produtos Dá uma passada Por lá E fala Que você Viu Aqui no canal E agora Eles tem Um novo espaço Para card games Tá muito legal Então é isso Se você ainda Não é inscrito Clica aqui No botão vermelho De se inscrever Deixa seu like Se você gostou Do vídeo Deixa seu comentário Falando o que Você achou Dessa história Me segue nas redes sociais Para ficar por dentro Das novidades Muito obrigado Valeu E até mais